Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui com mais um vídeo de beijo, beijinho, beijão! Hoje aqui eu estou sem o Fufi, mas não tem problema porque eu estou com várias bonecas minhas aqui na minha casa Barbie que querem participar desse vídeo também. Lembrando que se você quer ver o seu beijinho aqui nesse vídeo de beijo, beijinho, beijão você tem que deixar o seu like para ajudar a gente a se inscrever no canal e, claro, pedido para beijinho. Você pode pedir lá no meu Instagram, nos comentários de alguma foto ou também no direct. Falando nisso, gente, lá no direct eu posso conversar com vocês. Então se você quer conversar comigo, vai lá no Instagram e converse comigo lá no direct, gente, que é muito legal, posso interagir mais com vocês. Então você também pode pedir os seus beijinhos aqui embaixo nos comentários de qualquer vídeo. Então, gente, eu estou muito animada para mandar os beijinhos de hoje. Se você gosta de assistir vídeo, deixe seu like e agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Então, pessoal, vamos começar com os beijinhos de hoje. Um beijo para o canal DIY com Ana Vitória. Gente, vai lá no canal dela. Se vocês gostarem dos vídeos, dá o like e se inscrevam. E a Ana também pediu um beijo para a mãe dela, a Cleide. Um beijo. Um beijo para o canal Ana Flávia. Vai lá no canal dela também. Um beijo para a Natiella e Silva. Também vai lá no canal dela, gente. Se vocês gostarem dos vídeos, dá o like e se inscrevam. Um beijo para a Cristina do canal Bané Carteira. Um beijo muito especial para ela. Também vai lá no canal dela, pessoal. Beijos. E não se esqueçam também de dar uma passadinha muito, muito legal no canal da Livre Miniaturas. Um beijo. Então, pessoal, agora vamos continuar com os beijinhos de hoje. Um beijo para o canal Sabor de Mel. Para a Eviana Júlia de Vertem. Nanda para Meninas. Paloma Sena. E para a Renata Lima. Um beijo. Um beijo para a Mércia Vitória Marques da Silva. Para a Thailane. Um beijo, linda. Para a G Games. E para a Fofa Gamer. Um beijo, linda. Um beijo para a Elaine RS Aumenta. E para a Isabela Ceolinha Oliveira. Um beijo. Para a Zleide Souza. Para a Yara Barbosa de Queiroz. Para a Carol Divertir dos Santos. Para a Andressa da Silva de Souza. E para a Maria Clara Miranda. Um beijo. Um beijo para o canal As Aventuras de Richard. Um beijo para a Letícia para Meninas. Roberta Vitória. Larissa e Suas Ideias. E para o canal Diário da Tá. Um beijo. Um beijo muito especial para o Gabriel e a Clara. Um beijo. Um beijo para a Marina, Nina e seus vídeos. Um beijo para a Bela DeWolf. Um beijo para o canal Mundo da Ana. Um beijo. Um beijo para o canal DIY Miniatura Jesse Gomes. Um beijo. Um beijo para a Daniele Passos. Mundo da Ro e Kathleen Beatriz. Um beijo, lindas. Um beijo para a Isa Carol Araújo. Um beijo. Um beijo para a Ingrid Carvalho. Beijos. Um beijo para a Luana Oledo. Para a Gisele Tubi e para a Patrícia Garcês. Um beijo. Um beijo para a Beca Rebeca. Para a Naira Player 1. E para a Maria Moreira e sua neta Camila Xavier da Silva. Um beijo, fofas. Um beijo também para a Liliane Machado. Um beijo para a Jéssica Campos e sua tia Sofia. Um beijo muito especial. Um beijo para a Erika Suda. Para a Larissa Golart. E para o canal Turma dos Unicórnios Uniuni. Um beijo. Agora vamos para os últimos beijinhos. Um beijo para a Yasmin Rayele e sua prima Iara Martins. Um beijo, fofas. Um beijo para a Isa BR. Um beijo para a Késia Lopes. E para a Ariadne Menezes. Um beijo. Um beijo para a Maria de Jesus Palma da Silva. Um beijo muito especial. Então pessoal, esse foi mais um vídeo muito legal de beijo, beijo e beijão. Se você gostou, deixe seu like. E pessoal, eu gostei muito de gravar esse vídeo. Gostei muito mesmo. Mas eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Gostaria muito de que todos vocês, até os que tem um beijinho no início do vídeo. Assistissem todos os vídeos de beijinho e beijão. Até os outros vídeos aqui do canal. Até o final. Então para isso, quem assistir até o final em todos os meus vídeos. Vai comentar depois que assistir e der o seu like. Hashtag eu assistir até o final. Para mim saber quem assistiu. Eu tenho certeza que em cada comentário assim, eu vou me sentir muito feliz. Então esse foi mais um vídeo muito legal de beijinho. Um beijão. Deixe seu like. Se você gostou, se inscreva nesse canal se você chegou agora. E ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. Tchau e até o próximo vídeo. Beijão mega gigantesco. Tchau.